Eu tive o sonho do armário de novo. Ah, minha querida, já são quatro noites seguidas. Malditos sonhos recorrentes. Por que o cérebro não pode inventar uma coisa nova? Por isso estamos perdendo-nos para a Netflix. Acho melhor falar com a terapeuta. O plano de saúde não vai cobrir mais sessões. Ele usou a nossa cota para aconselhamento para o luto depois que os doces de Halloween acabaram. Eu passei a aceitar que nós tivemos sorte de tê-los enquanto tivemos.